Olá, gente! Tudo bom? Hoje eu vou falar pra vocês sobre a goreba da Karina. Eu chamo a goreba da Karina porque fica com uma cara meio estranha, realmente. O negócio fica feio. E eu vou mostrar pra vocês como eu faço. Mas por que eu tomo isso? Isso resolveu o meu problema de trânsito intestinal, tá? Eu não viajo sem isso. Eu, pra qualquer lugar que eu vou, eu levo três ingredientes. Chia, linhaça e aveia sem glúten, tá? Eu levo esses três ingredientes sempre, onde quer que eu vou. Eu não deixo de tomar diariamente esse, eu chamo que a goreba da Karina. Então, a goreba da Karina é composto desses três ingredientes e de algum líquido. Você pode botar em qualquer líquido que te faça bem, porém eu uso leites de origem vegetal. Qualquer leite de origem vegetal que não me faça mal, tá? Porque como eu cortei todas as proteínas de leite animal, não porque eu sou alérgica, mas porque eu fiquei intolerante à lactose e com todas essas questões intestinais eu acabei testando com a dieta Foodmap de tirar a proteína do leite e me ajudou realmente. Então agora eu sou adepta dos leites de origem vegetal. E tem vários, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço isso e por que que eu tomo isso todos os dias. Agora, se você quer saber as propriedades de todas as sementinhas que eu uso, tem um vídeo que eu falo só sobre isso, tá? Que eu vou colocar aqui no final e depois você dá uma olhada pra entender melhor. E agora, dentro da goreba da Karina... Aliás, eu vou mostrar pra vocês aqui antes de você ver como fica assim, tá? Depois, tudo que tem aqui dentro, vocês vão ver como eu faço, tá? E... Eu tomo todo dia, tá? Depende da hora eu tomo. Pode ser de manhã, de preferência, ou à noite antes de dormir. Mas eu tomo é sagrado pra mim, tá? Não, e uma história engraçada, porque como eu levo em viagem dentro da mala, já teve vez do negócio, pá, estourar dentro da mala. Aí, na hora que eu chego no lugar, vai... Cheguei em Londres uma vez, eu fui abrir a mala, fuf, pôr o olhinhaça pra todo lado, no quarto do hotel. Mas tudo bem, né? Gente, eu não fico sem isso. Então, vamos lá. E a aveia? A aveia que eu uso é uma aveia sem glúten. Pra quem não sabe, a aveia, na verdade, não tem glúten. Porém, normalmente, ela é processada em máquinas que processam outras coisas. Então, ela fica contaminada, às vezes, com glúten, tá? Eu não sou celíaca, mas isso é importante pra quem é celíaco. Eu uso sem glúten, mas... Porque eu tô evitando glúten também. Mas, normalmente, na aveia, mesmo a aveia normal, ela contém só traços de glúten, normalmente. Então, mas eu compro sem glúten, mas isso é uma questão muito pessoal. Se você é celíaco, tem que atentar a isso, com certeza. E prestar atenção se é uma aveia sem glúten. E a aveia é super importante pro ganho de massa muscular, que eu tô nesse processo, que eu tô fazendo muita atividade física, que eu tinha perdido muita massa muscular, porque eu tinha emagrecido demais, tá? Então, assim, porque ela tem baixo índice glicêmico, ajuda no processo digestivo, tá? E, importante, ajuda no sistema imune, tá? Então, ajuda no sistema imune, porque ela tem uma substância chamada beta-glucana que ajuda a eliminar as bactérias do mal, tá bom? Então, ela ajuda nesse sistema imune, que é muito importante, e anti-inflamatório também. Então, isso pra quem tá sofrendo dessas questões intestinais, é super importante. É um help muito bem, além de ajudar no trânsito intestinal e regular seu intestino, tá bom? Agora, gente, isso funciona para mim. Você teste com parcimônia. Cada um sabe do seu. Vai fazendo o seu teste. As quantidades podem variar de pessoa para pessoa. Outra coisa, aveia é super benéfico, tá? Pra maioria das pessoas. Tem gente que pode ter alguma questão com relação à aveia. Então, tudo isso que eu tô falando pra você funcionou pra mim. Eu tô dando uma dica pra você e eu tenho certeza que se você testar, pode ser que funcione pra você. Mas experimente aos pouquinhos, beleza? Agora, outra coisa. Aveia é maravilhosa. Oba, vou comer um mingau de aveia todo dia, 10 colheres de aveia. Não, gente. Tudo tem que ser feito com equilíbrio. Duas colheres de aveia. Eu vou mostrar agora a receita, como eu faço, as quantidades. Não pode comer demais, gente. Equilíbrio na vida é tudo. Então, vamos fazer com equilíbrio as coisas. Então, respeitar as quantidades, porque também tem fibra demais. Então, se você ingerir fibra demais, você também vai passar mal. Qualquer pessoa, mesmo uma pessoa que não tem nenhum problema intestinal, nenhuma questão inflamatória, vai passar mal se comer fibra demais. Vai ficar com dor de barriga, né, gente? Então, calma. Muita calma. Então, tudo tem um equilíbrio. Então, veja as quantidades certas. Eu vou mostrar pra vocês da Goreba da Karina. E espero que te ajude como ajuda. Eu não viajo sem ela. Ficou totalmente bagunçado. Enfim. E aí, me deram um monte de remédios. E nada resolvia. E com efeitos colaterais cada vez mais fortes. E eu resolvi parar com tudo aquilo que eu tava indo de mal a pior. Em vez de melhorar, eu tava piorando. E eu resolvi, então, fazer a minha... A minha experiência é estudar bastante sobre o assunto. Viajei pra fora. Me informei bastante. Fiz vários testes comigo mesma. E aí, essas sementes, eu vou mostrar pra você como que eu tomo todo dia. E eu viajo, eu levo isso. Eu não fico sem isso um único dia, gente. Sinceramente. Oi, gato. Essa é minha gata. Minha gata é realmente a minha fã número um. Pelo menos alguém nessa casa é minha fã número um, né não? Olha lá. Mildar. Mildar. Fica quietinha, vai. Enfim. Isso aqui é uma aveia sem glúten, tá? Essa não é nacional, mas tem várias nacionais. Eu compro em produtos de casas especializadas. Tem várias naturais sem glúten, tá? Então, eu coloco mais ou menos, assim, o mess médio na colher. Essa colher é pequena, na verdade. Umas duas colheres bem cheias, tá? Um pouquinho mais, porque essa é de sobremesa. Isso. Coloco. Essa tá vazia, né? Chia. Isso é a chia. Tá? Chia. Duas colheres de chia. Acho que botava um pouquinho, ficou meio vazia, né não? Chia. E linhaça. Tá? Essa linhaça marrom, tá? Tem a linhaça dourada, tem a linhaça marrom. E aí, eu coloco a linhaça. Vou fazer propaganda aqui, não de grátis, né? E linhaça. Linhaça você bota um pouquinho menos, tá? Gente, eu tomo isso todo dia, isso pra mim é sagrado. Se eu vou viajar, sabe? Eu levo. Eu levo chia, eu levo linhaça. Tem país que você consegue comprar, mas eu já levo, porque se é um país meio distante, meio ermo, não tem aveia sem glúten, não tem essas coisas, eu levo na mala. Eu não tô nem aí. Bom, teve uma vez que estourou o saco, né? Imagina que a minha mala ficou assim, lotada de linhaça. Foi o ó. Mas tudo bem. Eu levo, não tô nem aí, ó. Daí, eu não posso leite, eu cortei. Não é que eu não posso, gente. De novo, eu não tenho intolerância, eu não tenho alergia a leite, a proteína do leite. Nada disso. Mas eu fiquei intolerante à lactose depois da cirurgia. Então, eu não tomo mais proteína do leite, porque quando eu cortei a lactose, não adiantou. Eu só melhorei quando eu tirei o leite, apesar de eu não ter alergia ao leite. Entenderam? É diferente intolerância e alergia. Mas eu cortei porque eu me senti melhor e meu tratamento melhorou, evoluiu muito. Como eu não tomo leite, sim, você pode botar com leite de coco, tá? Tem leite de coco ou leite de amêndoa, tá? Esse aqui é de amêndoa, ó, de amêndoa. Ou leite de esse arroz com avelã. Eu gosto muito desse de arroz com avelã. É, esses leites normalmente tem que dar uma sacudida. O que que eu coloco aí? O leite de ave... Eu vou começar esse de arroz com avelã. Acabou. Eu vou abrir outro aqui. Tem outro aqui de arroz. Eu tenho vários em casa, então eu vou variando, sabe? Pra não enjoar o gosto. Tem vezes que eu tomo com coco, tem vezes... O importante é que seja um leite não de origem animal, tá? Você escolhe o seu de preferência. Se você não pode tomar leite, proteína do leite, aí você escolhe esse. Eu tô falando pra quem tá com problema inflamatório intestinal. Em todas essas questões, a gente tá falando como que faz pra melhorar, né? Então, evitar leite, pronto. Pelo menos por um tempo, até você ficar bem. Então, essa é a goreba da Karina. Eu vou tomar já? Aí que tá, gente. Não dá pra tomar já. Por quê? Porque a chia e a linhaça, elas aumentam de tamanho, às vezes, mais de dez vezes. Então, ela solta uma geleinha. Aquela geleinha que vai ajudar no trânsito intestinal. Que tem uma série de propriedades nessa geleinha que vão ajudar, entendeu? É isso que vai fazer o seu intestino ficar... Como chama? Esse muquinho que ela solta é que ajuda. Além das propriedades medicinais que tem também. Então, não é legal você tomar assim. Até porque se isso estufar no seu intestino, pode até entalar. Porque se você deixar um tempo aqui, você vai ver que parece que tem pouquinho. Você viu o pouquinho que eu botei? Vai virar uma massa, uma goreba mesmo. Uma goreba. Então, eu deixo algumas horas. No mínimo, umas três, quatro horas. Eu, às vezes, faço à noite pra tomar. De manhã cedo, eu já deixo na geladeira. E de manhã cedo, eu tomo. Se não, eu espero um pouco até inchar. Depois, umas três horas, já dá até pra tomar. Beleza? Então, é isso aqui. Que é a goreba mágica da Karina. E aí, gente? Gostou? Eu espero que você consiga fazer na sua casa. Não é nada complicado. Não esquece de deixar de molho no mínimo quatro horas. Eu, normalmente, faço à noite pra tomar de manhã cedo. Porque depois eu faço atividade física. E isso ajuda também no ganho de massa muscular. Não esquece de assinar o meu canal. De dar um like aqui. Eu quero continuar te ajudando. Então, você me ajuda um pouco também. Beleza? Agora, eu vou tomar a minha goreba. Olha aqui. Olha a cara como fica. Ela fica até mais gelatinosinha. Porque eu acabei de fazer. Mas quando ela fica mais tempo, ela fica meio uma gelatininha, tá? Hum! Eu não boto açúcar, gente. Vamos lá. Eu tirei adoçante da minha vida. Porque os adoçantes também não são legais. São questões... Xilitol. Todos esses olmanitol, blol, blol. Tira. Tira, tira e esquece. E eu acostumei a comer as coisas sem açúcar, gente. É sem sofrimento. Esses leites são meio docinhos. Tem o açúcar natural do próprio leite de aveia, de coco, enfim, de amêndoa. Nem precisa. Então, um ótimo dia pra você. Espero ter te ajudado. Assina o meu canal. E um beijo no coração.